Oi pessoal, já passamos da metade do nosso programa, hoje é um dia de descanso, mas só dos pesos, não do nosso aeróbico. E passando da metade do nosso programa, chegou a hora de fazermos novamente ajustes. Agora, a partir de hoje, nas quintas, domingo e terça-feira, a gente vai fazer um exercício aeróbico HIIT. Antes do nosso exercício aeróbico, a gente faz sempre. Vai durar 4 minutos só. HIIT quer dizer em inglês, High Intensity Interval Training. Em português seria algo do tipo, treinamento intervalado de alta intensidade. E a gente vai usar a metodologia Tabata, que é um negócio bem simples. É o seguinte, 20 segundos de atividade aeróbica intensa e 10 segundos descansando totalmente. A gente vai fazer isso 8 vezes, porque são 4 minutos. Então vamos começar o nosso Tabata de hoje. Eu vou mostrar para vocês dois métodos bem simples do exercício hoje, que eu vou até misturar no meio. Vou ficar intercalando um com o outro. E depois vou mostrar outros para vocês. E você pode fazer um monte de coisa, depois vou botar uma lista do que você pode fazer para o HIIT. Vamos começar. E depois vamos começar. Não esqueça de dar sempre com o relógio. Não esquece, 20 segundos intenso e 10 segundos descansando. A velocidade que isso cansa, chega a ser a sustentador. Cansou bem rápido. Vamos fazer uma esteira agora. 20 minutinhos. Não tão intensos. Então, o HIIT promove o efeito EPOC. O que é o efeito EPOC? O efeito EPOC é o nosso corpo tentando restaurar o equilíbrio natural dele através de consumo excessivo de oxigênio. E esse processo pode durar até 36 horas. Qual combustível para manter o efeito EPOC rodando? Justamente as nossas reservas de gordura. Então, esse é o nosso segredinho para a gente queimar ainda mais gordura. E vai ser uma grande arma para a gente definir ainda mais. E vai ser uma grande arma para a gente queimar.